Essa casa tem uma história ficcional, ela pode existir aqui no centro como uma lenda urbana, vamos dizer assim. Dizem que é assombrada a casa, que aparece um fantasma à noite, que as pessoas fazem que é uma casa maldita. As pessoas que passam e vivem aqui em torno apontam para ela como um lugar marcado. O crime ocorreu nessa casa e esses corpos foram enterrados em destino ignorado. Depois de três meses, isso pelos documentos, por isso que eu li no documento do livro, houve uma rixa entre os criminosos e aí esses corpos foram desenterrados e desolvados lá em Fundão, na Serra. E na Serra, esses corpos foram descobertos, foram periciados e não foram identificados. Então eles foram enterrados como indigentes no cemitério da Serra. Aí os criminosos, sabendo do aparecimento dos corpos, forjaram uma carta, um documento de exumação de cadáver, falsa, e desenterraram esses corpos e queimaram esses corpos no lixão da Serra. Então não há vestígio dos corpos, os corpos nunca foram encontrados, porque não existem, não existem. Então eu acredito, nem sei se há hoje um túmulo como uma dessas pessoas, essas duas pessoas. Um trabalho que se chama Silente, é uma instalação, intervenção, no casal, no Serra Lima, que trata do espaço e o que de vestígio havia nesse espaço do que foi no passado. E no passado ele foi a uma residência privada de uma família, e em busca de documentos e histórias dessa passagem da família eu encontrei um documento jurídico e a partir desse documento jurídico, de um crime ocorrido em 1996, eu fiz o trabalho. A primeira intervenção é uma coluna de 8,80m, que foi produzida em madeira, revestida com cal. Então essa coluna foi produzida, ela é outra, e dentro dela o público anda em volta e encontra essa presa, que dá acesso ao que está lá no sótão, que é um lugar inacessível do espaço. No segundo piso, tendo acesso aqui à parte superior. Aqui é uma instalação que foi construída com as pedras que eu encontrei no terreno. Essas pedras faziam parte de um antigo muro, mais antigo da casa, provavelmente da casa antes de 1934. Essa casa teve uma reforma em 1934, que fez a fachada eclética que vocês veem lá fora. e essas pedras eu usei para criar uma ficção, um espaço ficcional de divisórias. Esse grande salão, um nicho, um pequeno quarto, ele redesenha esse espaço, porém é uma proposição ficcional. Eu não tive acesso às plantas, as plantas não foram encontradas na prefeitura, no SEDEC, ninguém sabia da existência dessas plantas, enfim. Não tive acesso a esse material. Essas pedras que não estão pintadas remetem a um elemento que na história, lá, nos relatos encontrados no documento jurídico, fazem alusão a um cofre, que era o objeto de desejo, o primeiro objeto de desejo dos que cometeram o crime. Quando eles viram o cofre, o cofre foi um objetivo, primeiro. depois teve o cofre, depois teve o cofre. E eu faço essa imagem das pobres pedras, deixando sem acertar, mostrando que ela doa o peso, a rocha como ela é, mas, ao mesmo tempo, mostrando também a relação com o cofre, que não havia nada dentro. Quando você bate, o cofre foi aberto, e depois de três semanas, se conseguiu tirar o cofre da casa, havia uma dentadura dentro do cofre, somente um pó preto, ou qualquer coisa assim, então, não havia nenhum objeto de valor. E aqui tem um muntinho de pedra, que também não tem nenhum valor, nossa coloração. A mangueira, ela tem um significado importante para mim. Primeiro que ela é o único elemento vivo desse ambiente que testemunhou tudo o que ocorreu na residência, todo esse passado. E como eu não tive acesso à história, tive acesso mais à ficção, à fantasia, essa questão do assombrado, do mau espírito e tudo mais, a mangueira, para mim, é aquela guardiã silenciosa do espaço. E ela funciona como um fio terra, porque aí estão os fios ligados a ela, os cabos ligados a ela, vai levar para o chão, como se enterrasse, e silenciar essa história de maldição do lugar. E ao mesmo tempo, ela dá uma dinâmica ao espaço, porque ela vai fazer, com o movimento do vento, puxar o fio, então o fio vai percorrer os anéis, fazendo movimentar o espaço interno da casa por cima das pedras. A CIDADE NO BRASIL